Saudações internautas, aqui mais um vídeo para o canal, hoje sobre textos bíblicos antigos, ausentes ou incompletos em traduções modernas. Esse aqui é o vídeo 3, o numeral cardinal, então o numeral ordinal terceiro vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série, a gente já trabalhou Mateus até o capítulo 21. Esse é o terceiro vídeo que vai do 21 ao 25 e o quarto vídeo do 26 até o 28, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, o objetivo do vídeo não é analisar exegeticamente os textos e tal, dizer qual correto, qual não é, não, apenas mostrar textos antigos que estão ausentes ou incompletos em traduções modernas. Então esse é o objetivo do vídeo, o foco do vídeo, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas. Nós temos a Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21 ao 25, que é o nosso foco aqui. E temos algumas versões, as traduções que a gente está usando aqui seria King James, usada aqui no sentido de textos antigos, de 1611. A Nova Almeida, que é a tradução, a atualização da Almeida atualizada, que foi feita agora em 2017. E a nova versão internacional, que é uma tradução já bem conhecida por todos aqueles que, de alguma forma, estão relacionados com a questão da Bíblia. Tá bom o estudo? Nós temos aqui o primeiro texto, que estão ausentes ou incompletos. Mateus 23, 13, onde você tem, então, disse o rei aos servos, amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Então nós temos aqui o verbo levar, que ele não aparece nas demais. Por exemplo, a gente pode ver aqui, então, o rei ordenou os seus serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem no. Aqui o uso de um pronome oblíquo, ato, pronome no. Aqui nós temos leve-o para fora, mas não aparece a palavra, aliás, atire-no para fora, mas não aparece o verbo levar. Só que ele está implícito aqui na ideia, porque as trevas estão lá fora, então você vai ter que levar. Mas não está textualmente aqui nesse versículo, tá bom? Nas demais traduções modernas. Outro texto que a gente tem aqui seria Mateus capítulo 23, versículo 4, onde você tem, Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. A Nova Almeida vai dizer, atam fardos pesados e difíceis de carregar, que poderia estar um pouco associada à ideia de suportar, né? E os põem sobre os ombros dos homens. E a NVI vai dizer, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas não aparece a ideia de difícil, apesar de ela estar implícita aqui. A gente percebe isso aí, que o fardo é pesado, então existe uma dificuldade aqui. Mas não aparece textualmente aqui. Mateus 23, 8, ele diz, Mas vós não sereis chamados de rabi, porque um só é o vosso rabi, o vosso mestre, no caso, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Então a palavra, ou a expressão, o Cristo, que é qualificando aqui o tipo de rabi, né? Uma espécie de identificação, quem é o mestre aqui. Então esse mestre vai ser realmente usado aqui. Aliás, o Cristo aqui vai aparecer para identificar, deixar mais claro quem é esse mestre. Só que nos demais não vai aparecer. Isso a ideia está implícita, sim, mas não aparece textualmente aqui. Beleza, então nós temos mais um texto para a gente analisar. Que é o texto de Mateus 23 e 19, onde tem a expressão tolos, plural, né? Que não aparece nos demais aqui. Aparece apenas a expressão cegos, mas não aparece a expressão tolos, tá? Em Mateus 24 e 7, nós temos o texto, Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, né? E trabalhar aqui com o verbo haver, né? O verbo haverá. A gente coça o bico da caneta para colocar o haverão, né? Porque aí você tem plural, tanto de fomes, quanto juntando fome e pestes, plural. Mas como aqui é o verbo haver, um verbo impessoal, deve ficar no singular. Então haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A expressão, a palavra pestes, não aparece aqui nos demais textos, tá bom? Somente fome e terremoto aparecem aqui nos demais textos. Então, se você está buscando essa palavrinha nessas traduções modernas, acabou, não tem. Nós temos aqui Mateus 25, 13, que talvez seja o texto mais interessante dos que a gente falou até aqui. Pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, tá? Ele há de vir. Nós temos aqui as outras traduções. Portanto, vigiem, porque você não sabe o dia nem a hora, né? De que? Aí tem que ver o contexto para a ideia estar implícita aqui, mas não aparece textualmente. Que ideia? A ideia em que o Filho do Homem há de vir. E aí nós temos a expressão grega aqui, seguida por essa Bíblia, que seria a seguida da preposição em, em, em ré, no caso aí a preposição e o pronome relativo, em que, aí, rohios, que seria a expressão o Filho, aí tu, antropo, tu, antropo, que seria a ideia de do homem, vem da palavra antropós, do nominativo antropós, que aqui muda o acento devido à vogal fechada, à vogal longa, no caso. E aí, antropo, antropo, erhetai. E aí nós temos a ideia do verbo vir, tá? Então, você não sabe a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aí a preposição que, geralmente, pensando em cinco casos, é usada exclusivamente no dativo, né? E aí, nos demais, você vai ampliando um pouquinho mais aí, né? Essa ideia, sempre dativo, quando ela aparece, ela está seguida de um dativo, geralmente. Pra não dizer 100%, né? Mas é isso. E aí, basicamente, isso aí. Ela não aparece nas demais. Aqui, você procura essa expressão em que o Filho do Homem há de vir. Não existe nessas traduções modernas aqui. Beleza? Qualquer coisa aí, obrigado por ter chegado até aqui, né? As mulheres falam obrigada, né? Os homens, aqui, nesse sentido, falamos obrigado, nesse aspecto. Desejo de um excelente estudo, não desejo ler, porque ler é terceira pessoa. Aqui, o desejo ter, segunda pessoa aí do singular. Um excelente estudo. E a sua versão, a sua tradução, ainda carrega esse texto ou já desapareceram dela? Deixa nos comentários que a gente continua esse bate-papo aí, tá bom? Se quiser que eu comente um desses textos, lembrando que o vídeo 1 e o 2 estão na descrição deste vídeo aqui. Se você quiser que eu comente, dê algum tipo de explicação sobre um desses textos aí, deixa nos comentários aí, tá bom? Se você souber a explicação de um desses textos também, comenta aí. Valeu, fui até o próximo vídeo, vídeo 4, finalizando o livro de Mateus.